Ei, onde você vai, Rabi? Vai andar de trenzinho? E é legal? Ó, segura aí que daqui a pouco o trenzinho vai sair, hein? Você vai ser a maquinista do trem, é? Ei, Rabi, você que tá dirigindo o trem, todo mundo lá atrás, aí você que tá dirigindo? Ei, ei!